Notícias do Santos, a gente conversou com o Madson e com o Nicolas sobre o confronto entre Santos e Corinthians do final de semana. O Santos não tem Copa do Brasil nem Libertadores, tá pensando no brasileiro. O Nicolas é essa figura aqui, ó. Dá uma olhada. Tô da folga, tô... Fico em casa aqui com... Solta, solta, rapaz, você vai arrancar o negócio fora. Quando o Madson e o filho Nicolas de cinco meses se encontram, é bagunça na certa. Foi um presente mesmo de Deus, assim, que pintou na minha vida aí e tá dando alegria ao papai, né? Que o papai tá dentro, vai ver o neném andar logo, pedalar, pra ver se vai ser bom de bola. No Santos, a fama de ser um gigante em campo aumentou, depois do que Madson fez contra o Fluminense. Quando o Madson recebeu de Molina, driblou o Fernando Henrique e fez o gol, aí foi especial. Em dois anos no time profissional do Vasco, Madson jamais havia marcado um gol no Maracanã. Sensação diferente? Ah, quero te falar a verdade, deu vontade de correr o campo todo, mas não deu. Domingo, Madson enfrenta outro tabu, vencer o Corinthians em 2009. No Campeonato Paulista foram duas derrotas, um empate e a perda do título. Vai ser bom pra gente, se por um acaso eles vieram com o time titular no domingo, eles vão estar desgastados no jogo da quarta. Então a gente tem que estar preparado a tudo. E se a vitória vier, Madson e Nicolas vão fazer aquela folia. Uuuu! Aqui, tá aqui, aqui, tá aqui. Uuuu! Nicolas tá quase do tamanho do pai dele já. Tchau!